Olá, este é mais um programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj com a Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje trazendo um tema muito importante, muito caro à sociedade. A doutrina da proteção integral, a convenção internacional da criança e os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui um convidado, na verdade dois convidados, uma pessoa que é um ícone à história viva dos direitos da criança e do adolescente, o desembargador Ciro Darlan, mas antes de chamar o Ciro Darlan para trazer a sua contribuição, nós vamos ouvir o presidente da Comissão de Direitos da Criança da OAB, o deputado Munir Neto, trazendo a sua consideração a respeito desses 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deputado? Nesse dia 13 de julho, completamos 33 anos da criação do ECA. Precisamos fazer cumprir o que está escrito no Estatuto da Criança e Adolescente. Só assim vamos garantir o direito das crianças e dos adolescentes. É o dever do poder público, da sociedade e da família garantir o crescimento saudável por cidadania e dignidade a todas essas crianças e adolescentes. Eu, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa, defendo as escolas como porta de entrada do ECA. Precisamos combater a violência nas escolas e a violência contra as escolas. Só assim vamos fazer o ECA mais forte. Um beijo no coração. Muito bem, deputado. Eu agradeço a sua contribuição. Em outra oportunidade faremos um debate aqui ao vivo, trazendo mais elementos sobre o trabalho importante que a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da LERJ tem prestado à sociedade carioca e fluminense. Mas nós temos aqui um outro convidado, um convidado muito especial, que é o desembargador Ciro Darlan. Ciro, seja bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade. A sua história se confunde com a história do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Carlos de Codemos, uma alegria muito grande aceitar esse convite do senhor. O senhor que também faz parte dessa história, que como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, como advogado militante dessa causa, tanto tem contribuído para a efetivação dessa lei que hoje completa 33 anos. Bom, Ciro, você trouxe coisas muito importantes e é preciso registrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é resultado de um processo histórico, um processo mundial, que iniciou-se em 1979, com o Dia Internacional da Criança. E foi nesse dia que se instaurou um grupo nas Nações Unidas, que durante 10 anos, de 1979 a 1989, e concebeu a Doutrina da Proteção Integral. E foi a Doutrina da Proteção Integral que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 227, lá também no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que demarca, então, a responsabilidade de todos nós. Ciro, queria que você trouxesse aqui uma consideração. O que significa esse preceito internacional, esse princípio internacional da proteção integral e como hoje nós devemos trabalhar família, sociedade, poder público na proteção da criança e do adolescente? Antes disso ser levado ao texto legal, isto faz parte do direito natural. Se você analisar como os animais cuidam as suas crias, como são prioridade na sua vida, os animais, as aves que voam, os peixes que vivem nos nossos oceanos, nos nossos rios, eles abandonam a sua... os homens, sobretudo os homens, eles abandonam a sua vida normal para se dedicar inteiramente àquele ser que procriaram e que gestaram. Portanto, faz parte do direito natural e o legislador observou isso como deve ser prioritário cuidar daquele que gestamos, que geramos e que temos a obrigação de dar prioridade absoluta. Então, foi isso que o nosso legislador fez. Infelizmente, nós temos uma cultura ainda arraigada na sociedade, não só no Brasil, mas em todas as partes do planeta, ainda de valorização de cada uma de uma forma muito egoísta. Nós cuidamos do nosso umbigo, cuidamos da nossa vida, mas não damos a mesma atenção àquele ser que geramos, que precisa ser efetivamente cuidado com prioridade absoluta. Prioridade absoluta são duas palavrinhas que se traduzem em si próprias, ou seja, nós devemos dar à criança prioridade acima de qualquer interesse, acima dos nossos interesses privados, acima dos nossos negócios, acima do nosso trabalho. E absoluta porque ele deve prevalecer sobre todas as outras coisas. É difícil mudar uma cultura em que, muitas vezes, achamos que aquele ser que geramos é uma propriedade nossa, que nós temos o direito de lidar com ela como se uma coisa fosse. E isso, a legislação nova, de 1990, assim como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, veio trazer de novidade há 33 anos. E nós estamos lutando para efetivar essa lei, transformar essa cultura egoísta que achava que a criança era um objeto da nossa preocupação para ser a prioridade das nossas políticas públicas, um sujeito de direitos. E, desde a sua concepção, a criança tem direito, direito à vida desde a concepção, desde o seu nascimento, o direito à personalidade, o direito a uma identidade, o direito a uma família. Esses direitos fundamentais que todos nós, humanos, adultos, reconhecemos como próprios do ser humano. Por que não reconhecer desde o seu nascimento? Por isso, esta doutrina da proteção integral, com prioridade absoluta, ela deve sair do texto que há 33 anos está escrito e passar a ser a nossa prática. Quando isso acontecer, e nós esperamos que seja em breve, a nossa sociedade dará um avanço civilizatório sem precedentes. No momento em que todas as crianças tiverem o cuidado, uma família, o direito ao nome, o direito a um processo de educação, o direito ao respeito, ao seu direito político de escolha, nós certamente estaremos com a semente de uma nova sociedade, uma sociedade em que prevalecerá o respeito, o amor e não o ódio, que prevalecerá a dignidade da pessoa humana. E esse ano, esse número 33, é muito simbólico. Eu queria trazer aqui, como um homem religioso que sou, o Nicodemus, 33 anos foi o ano em que Jesus foi sacrificado. E foi com o sacrifício de Jesus que nasceu o cristianismo, a doutrina que pregava o amor, que prega o amor. Então, eu tenho muita esperança e uma expectativa muito grande que, após a ressurreição, ou seja, no momento em que estamos comemorando 33 anos, a sociedade brasileira desperte para tratar crianças e adolescentes com absoluta prioridade e dar a eles o que é direito deles, ou seja, cidadania plena. Bom, Ciro, assim, são muitas considerações e considerações muito significativas e importantes. Como você bem pontuou, nós estamos tratando aqui da proteção integral, desse valor que foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro de maneira imediata. É preciso lembrar que o Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção de Direitos da Criança da ONU. Primeiro país a assinar. E imediatamente incorporou, não só na Constituição em 1988, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante trazer esse dado internacional. E aí você aponta aqui algumas questões em relação à nossa responsabilidade, mas eu queria também aqui lhe prestar essa homenagem. Você, 41 anos de magistratura, dedicada à proteção integral da criança e do adolescente, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, trouxesse aqui o seu depoimento. Como foi essa experiência em vida, como eu sempre digo, obrigado por emprestar a sua vida a essa causa. E aí eu queria que você um pouco falasse daquele momento no Juizado da Infância e Juventude, e depois também falasse da sua observação a respeito de outras agendas relacionadas à criança. Mas, primeiro, a sua experiência de vida com os direitos da criança e do adolescente. Bom, Nicodemos, eu fui abençoado, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente entra em vigor em outubro de 1990, e, nesta data, eu assumo a vara da infância e da juventude do Rio de Janeiro, com essa tarefa de tornar realidade o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fui feliz? Não, inteiramente. Não consegui o meu objetivo, mas dediquei 15 anos da minha vida na magistratura à busca deste desiderato, à busca dessa conquista. E foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque eu abracei e fui abraçado pela comunidade, a comunidade que são as organizações não governamentais, que já existiam e que já labutavam para tornar realidade, primeiro, a lei. Foi uma conquista dos movimentos sociais, dos movimentos de meninas e meninos de rua, dos movimentos do projeto legal, de todas essas instituições da sociedade que pressionaram o nosso legislador para escrever uma carta tão bonita como foi a carta, como é a carta do Estatuto da Criança e do Adolescente, copiado por diversas nações do planeta. É uma lei tão exemplar, tão ideal, que vários países da América Latina, da África e até da Europa reproduziram esses princípios na sua legislação. Então, abraçado pela comunidade, com o apoio dessas organizações não governamentais, nós tivemos a felicidade de criar muitos programas, muitos projetos, abraçar a família através da escola de pais. Nós criamos a escola de pais porque a lógica era punir os pais que não cuidam dos filhos. Nós invertemos essa lógica para educar os pais que não sabem ou não foram acostumados a cuidar dos seus filhos. E aí, com isso, nós criamos a escola de pais. Foi uma experiência muito interessante, porque aqueles pais que eram flagrados descumprindo as normas de proteção a crianças e adolescentes, ao invés de ir para uma delegacia responder uma ação penal, eles iam para uma escola. E nessa escola nós passávamos informações sobre como educar os filhos, ajudávamos essas famílias, criamos uma cooperativa de trabalho com os pais que estavam fora do mercado de trabalho, trabalhando. Promovemos a identificação desses pais, através da documentação. Matriculamos essas crianças nas escolas. Então, nós abraçamos essas crianças, ao invés de repudiá-las. A Praça 11, onde fica a sede do Juizado da Infância e da Juventude, passou a ser a casa da criança, e não a casa que promovia a restrição, a liberdade e aos direitos da criança. Por isso, nós tivemos muitas conquistas neste período, Nicodemos, mas graças a este apoio da sociedade e graças também à forma amorosa como nós olhamos para a efetivação desta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, Ciro, realmente você falando, a gente olha o retrovisor da história e percebe o quanto isso foi verdadeiro, e eu vivi isso, testemunhei isso, o quanto você deixou e contribuiu, impactando pela efetivação de uma política de proteção à criança e adolescente, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, ali na Vara da Infância e Juventude. O quanto isso deixou de legado e quanto isso se confundiu com a sua história, naquilo que você entregou à sociedade como magistrado, como cidadão, e uma pessoa que sempre estendeu a mão, colocou ali uma extensão da justiça como um elemento seu de percepção. Então, realmente é muito interessante. A gente vai encerrando aqui agora o primeiro bloco, trazendo aqui outras questões relacionadas à proteção integral, à convenção dos direitos da criança e do adolescente e também um pouco demarcando as agendas que fizeram parte da sua história. Então, vamos aqui parar uma paradinha agora nesse primeiro bloco e voltamos já já trazendo mais informações sobre a Convenção de Direitos da Criança da ONU, a Proteção Integral e os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aldraya puisse com a Leitura, um novinho. A踏aanya entre as pessoas que fizeram parte do Dia da Criança e do Adolescente. O que faz a gente o que faz? O Criança e da Viva Ajusta da Criança e do Adolescente. O H Nate Criança na N Kataira,